Das coisas que Deus me deu na vida, uma das que eu sou mais grato é o fato de ser curioso, mas muito curioso. Dia 10 pra trás eu tava na igreja junto com a minha mãe e a Laísa numa missa e no fim da missa o padre foi rezar a consagração à Nossa Senhora. Oh minha senhora e também minha mãe. Todo mundo conhece essa música, né? Acontece que se você é um bom católico, você sabe que no fim da letra tem um probleminha, porque ninguém sabe o jeito certo de cantar. É coisa e propriedade, filho e consagrado, filho e propriedade, coisa e consagrado, vira uma bagunça, todo mundo canta de um jeito diferente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Qual que é o jeito certo de cantar? Da onde vem essa oração? Pois é, eu me fiz uma pergunta simples, rapidinha. A ideia é que isso aqui fosse um reel do Instagram. E eis que eu encontro uma das histórias mais incríveis da história desse canal. Então mesmo que você seja um fascinado em consagração à Nossa Senhora, não deixa de assistir até o final, porque, cara, vai aparecer até a astrofísica no meio. Vem comigo. Quer aprofundar mais nos assuntos da fé? Cara, deixa eu te fazer um convite. Toda segunda-feira eu tô dando aula de catequese aqui no canal. Toda segunda, meio dia e quinze, na hora do almoço, você tá lá almoçando e pode ter um catequese com farofa. As aulas são gratuitas, ficam disponíveis durante sete dias. E se você quer ter acesso a todas as aulas, é só ser membro do canal por R$ 4,90 por mês. Se liga, é muito baratinho. Então você pode, nisso, ter um estudo sistemático, bonitinho, arrumadinho, pra você saber os principais assuntos da fé, sem medo de ser feliz. E de uma maneira muito mais mastigadinha e simplinha, beleza? Eu tenho certeza que você vai curtir, então eu te encontro lá segunda-feira. Primeiro eu quis saber de onde veio a música. E eu descobri quem é o compositor, isso foi bem fácil. Que animal inteligente. Acontece que eu descobri depois quem foi que escreveu a oração. E aí eu fui andando, fui caminhando, sites em italiano, sites em alemão, livros em latim, italiano antigo. Até que eu cheguei em escritos da idade média. E agora eu quero te contar cronologicamente como que essa oração chegou na nossa mão, principalmente quem foi compôs. Porque é aqui que tá o ouro desse vídeo. Muito antigamente na Itália, lá por volta de 1600 e tarará, existia um jovem médico que passeava pela Itália atendendo diversos pacientes. Acontece que pelo fato de não ter um local físico pra viver, ele acabou tendo contato com a maior diversidade possível de pessoas, culturas diferentes e óbvio, pecados também. Esse jovem médico acabou se apaixonando pela vida de boêmio, aquele cara que curte uma farra. E com isso, ele acabou entrando no mundo dos pecados da luxúria. O jovem médico se tornou um piranhão. Minha licórdia, essa é evangélica eu. E como se tudo não fosse ruim o suficiente, ele acabou se viciando nesses pecados. Acontece que esse jovem que tinha uma formação católica, acabou caindo num profundo arrependimento. E certa vez, visitando a sua cidade natal, ele resolve procurar um padre pra aconselhar ele. Na igreja, esse jovem médico é atendido por um sacerdote chamado Nicolo Zucchi, que logo atende o rapaz e percebe nele a intenção de ser uma pessoa melhor. O padre Nicolo logo resolve passar pra ele um exercício espiritual, que consistia em dois conselhos. O primeiro deles era um exercício de colocar a Nossa Senhora como a sua mãe materna. Isso mesmo, a partir de hoje a sua mãe vai ser só a Nossa Senhora e você vai ser todo dela. O segundo conselho era uma sequência de práticas de piedade que o jovem médico deveria fazer de noite, antes de dormir. E consistia no seguinte, ele tinha que rezar uma ave maria, logo depois da ave maria, rezar uma oração que o padre tinha composto. E por fim, beijar o chão três vezes como um ato de humildade. Uma tarefa simples. E aí o jovem médico perguntou qual era essa oração do meio que o padre tinha composto. O padre olha pra ele e diz a seguinte oração. O jovem acolhe aquele conselho e logo volta a viajar por todo o país, porque afinal de contas ele tinha que continuar trabalhando. O tempo passa, precisamente quatro anos, e esse jovem volta novamente pra cidade pra se encontrar com o padre Nicolo. Durante a confissão, o padre se espanta, porque é basicamente uma outra pessoa que tá ali na frente. Nas palavras de padre Nicolo, aquele jovem tinha basicamente se tornado um santo, porque os seus pecados eram tão leves e tão pequenos, que era possível até canonizar aquele rapaz. Obviamente o padre fica estarrecido e pergunta pro jovem o que ele tinha feito nesse período pra que ele tivesse alcançado tantas virtudes em tão pouco tempo. E o jovem médico responde. Eu fui fiel a ela como prometido. Ao me sentir tentado, recomendo-me a ela, como pertencente a ela por todo aquele dia. Nesse instante, sinto meu coração crescer e me dando forças pra vencer, e portanto, nunca mais cair em pecado mortal. Essa história tá presente num livro antiguíssimo e que tá disponível online. Acontece que ele tá em italiano antigo, e eu confesso que foi terrível pra conseguir traduzir. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! O livro se chama Dela Vita del Padre Nicolozuki, Dela Companhia de Ieso. Foi publicado em 1685. E essa é a primeira vez que essa oração aparece na história, acreditada pra esse padre Nicolozuki. Agora, por que esse padre rezava essa oração? E por que ele indicou essa oração pro jovem? Agora a gente precisa conhecer quem é ele. O padre Nicolozuki nasceu em Parma, em 1586. E ele era filho de aristocratas, ele era de uma família nobre. O seu pai se chamava Pietrozuki, e a sua mãe se chamava Francesca Gandemaria. Só que Francesca, a mãe do padre Nicolo, morreu quando ele tinha apenas 10 anos de idade. E diante dessa situação, de ser um órfão de mãe, o então Nicolo resolve compor uma oração pra adotar Nossa Senhora como mãe dele. E ele compõe essa oração que ele passa pro jovem médio. O padre Nicolo passa a vida inteira rezando essa oração. E no fim da vida ele chegou a testemunhar que graças a ela, ele nunca caiu em pecado mortal. E isso já seria o suficiente pra que ele conseguisse muitos méritos em vida. Afinal de contas, até hoje, a gente tá rezando uma oração que foi ele que compôs. Só que aí que tá. Eu não me aguentei de curiosidade por pesquisar um pouco mais sobre a história do padre Nicolozuki. O padre Nicolo, que a partir de agora eu vou chamar só de padre Zuki, ele era da Companhia de Jesus, ele era um jesuíta, que nem o Papa Francisco. E ainda no seminário, o padre Zuki tem contato com os escritos do astrônomo Johannes Kepler. E por conta disso, ele se apaixona por astronomia. Pela idade em que ele nasceu, como eu falei aqui no vídeo, você deve perceber que ele foi contemporâneo de Galileu Galilei. Só que não para por aí. O padre Zuki era amigo do cardeal Orsini, que era patrono de Galileu. E logo, entra nos estudos de astronomia pesada. Como um bom acadêmico, ele começa a santificar o trabalho, estudando muito. Até que então ele tem uma ideia. E se para observar o céu, eu utilizasse um espelho côncavo? Foi aí que o padre montou o seu instrumento, olhou para o céu e conseguiu ver pela primeira vez os cinturões de Júpiter e as manchas de Marte. Isso mesmo. Ele foi a primeira pessoa na história a saber que Marte tinha manchas e que Júpiter tinha cinturões. E esse trambolho acabou servindo de inspiração para um outro jovem, criar um instrumento chamado telescópio. Ah, que jovem é esse? Eu estou falando do próprio Galileu Galilei. Mas não para por aí. Os escritos do padre Zuki foram tão importantes que para a comunidade acadêmica é muito claro que ele foi uma das pessoas que influenciaram ninguém mais, ninguém menos que ser Isaac Newton. É exatamente isso que você ouviu. O cara que compôs a oração que as vózinhas rezam na igreja é o mesmo cara que ajudou Isaac Newton a ser o Isaac Newton. Mas como você deve ter percebido, a oração é um pouco diferente de como a gente reza hoje. E ela ainda não dá para a gente as respostas de qual que é a versão certa da oração. E é agora que a gente vai ver como é que ela se difundiu ao longo dos tempos. Séculos se passaram e em 1861 um panfleto é publicado na França por um tal de Lacrosse. Eu não sei quem é esse cara, me desculpa, eu não tive tempo de ir atrás dele também. E o objetivo desse panfleto era divulgar essa oração do padre Zuki. Só que a tradução que chega na França é um pouco diferente. Ela é assim. Ó minha rainha, ó minha mãe, eu me entrego completamente a ti e hoje como demonstração de minha devoção, dedico meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e toda minha pessoa a ti. E porque sou tua, ó boa mãe, protege-me, defende-me como teu bem e tua propriedade. Ó, tá um pouco mais perto do que a gente reza hoje. Menos de 10 anos depois a oração chega pro alemão. E é aqui que ela começa a ser difundida de fato. Isso acontece porque na Alemanha existe um padre chamado Padre Josef Kentenich. E em 1918 ele resolve fazer a mesma oração com os seus alunos do Instituto Palotino. Com a difusão dessa oração o padre Josef resolve fundar uma instituição e nasce naquele local a obra internacional de Schoensted. O que no Brasil a gente conhece como movimento de Schoensted. E se você não entendeu de quem eu tô falando, eu tô falando das mães rainhas, aquelas capelinhas que vão de casa em casa e as famílias têm essa tradição de rezar. Essas capelinhas são o movimento de Schoensted. E é ali que essa oração ganha o mundo inteiro. Anos mais tarde é publicado um livro com os sermões do Padre Kentenich. Alguns sermões que ele faz ali nos Estados Unidos. O nome desse livro é Aus den Globen Leben. Tá bom meu alemão né? Que em português se traduz livremente como Vivendo pela Fé. No Brasil ele foi publicado como A Mais Bela das Mães. E é nesses sermões que chega a tradução que a gente conhece hoje dessa oração. E é aí que ela é difundida em folhetos e panfletos do movimento Schoensted pelo Brasil inteiro. É panfletinho, santinha, noveninha. E guarda essas noveninhas. Porque vai ser bem importante lá na frente. A tradução que vinha nesses impressos era assim. Ó minha senhora, ó minha mãe. Eu me ofereço toda vós e em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, só o incomparável mãe, guardai-me e defendei-me. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E é aqui que chega pela primeira vez o termo correto da oração. É coisa e propriedade. Não tem filho. Não tem consagrado. É assim que a oração é rezada no Brasil. Essa devoção vai para o Brasil inteiro. E eis então que lá nos anos 70, precisamente em 1975, uma moça chamada Fátima Gabriele resolve visitar um santuário da Mãe Rainha no bairro de Jaraguá, em São Paulo. Junto com ela, ela carrega uma dessas noveninhas que está com essa oração que eu acabei de mostrar para você. Acontece que essa pequena jovem da cidade de Caieira, São Paulo é uma compositora e resolveu colocar uma melodia nessa oração. Fátima pega o seu violão e compõe. E assim nasce uma das músicas mais famosas entre os católicos do Brasil. Em 1992, a Fátima grava pela primeira vez a música e dali pra frente a história. Aí o Padre Zezinho, o Padre Marcelo, todo mundo sai gravando essa música. E aí hoje em dia a gente tem ela aí de cima a baixo. E foi assim que um padre, astrônomo e físico do período do renascentismo, que influenciou Sir Isaac Newton, compôs uma oração que hoje está na boca de todas as vovós ao redor do Brasil. E com esse vídeo eu espero ter sanado de uma vez por todas essa dúvida que quase todos os católicos têm. É coisa e propriedade. É assim que reza essa letra. E agora eu desafio você. Procura na internet alguém que contou essa história do jeito que eu estou contando. Custa você dar o like e ajudar esse canal? Se inscreve no canal, compartilha com a sua avó que eu tenho certeza que ela vai amar esse vídeo. E não se esquece que a gente se encontra toda semana aqui nessa delícia de canal. Um beijo no coração e tchau. Pois é, agora vamos fazer um pós-crédito aqui a respeito dos comentários do vídeo passado. Nós fizemos um vídeo sobre se a gente encontrasse vida alienígena. E aí eu vi muito comentário e eu quero fazer o meu comentário do comentário. Isso vai acontecer mais vezes, então se prepara porque os vídeos agora do Santa Carona sempre vai ter pós-crédito. Uma coisa que eu não falei no vídeo, mas que era interessante saber, é a minha opinião pessoal. Eu não acredito que nós vamos encontrar vida inteligente fora da Terra. Eu acho que a gente vai encontrar vida, mas não inteligente. Então isso é minha opinião pessoal e eu não coloquei no vídeo porque no meu vídeo eu queria colocar a opinião da igreja. E vale lembrar que a igreja não se posiciona sobre ter vida inteligente ou não, tá gente? Ela só fala que se tiver, vamos usar essas regras aqui. Mas a igreja não acredita ou também desacredita. Ela não trata desse assunto, tá bom? Teve um cara que mandou uma mensagem muito boa falando que os alienígenas não seriam da natureza do homem. Então eles não teriam herdado o pecado original, então não precisaria de batismo. Essa observação é maravilhosa. E vale lembrar, toda a discussão que a gente fez no vídeo está no nível teológico, não catequético. Isso significa que você pode ter uma visão diferente, então não tem problema nenhum. O que eu quis dizer foi que as questões que se encontram no homem poderiam ser encontradas nos alienígenas. E isso seria um voto a favor para que eles fossem batizados. Então isso ainda gera muita discussão teológica. Eu tenho certeza que se um dia encontrar vida alienígena, os teólogos vão debater bastante sobre isso. Outra pessoa que comentou bastante foi uma lenda de João XXIII sobre o fato de ele ter contato com ETs. Falou praxe pura. Mas a gente inventa cada coisa. Mas eu acho divertido. Eu acho divertido. Extremamente inútil, mas vale para a gente poder rir. E agora os haters. Porque é uma pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. Ah, gente, adoro. Mano, muita gente comentou a respeito dos aliens serem demônios. De onde vocês tiraram isso, gente? De onde vocês tiraram isso? A igreja nunca falou isso. Não existe essa posição. E tem um detalhe. Isso é típico de uma visão puritana. Protestante puritana. Que a gente vê muito no Brasil. Tudo aquilo que é desconhecido no meio protestante, eles começam a falar que é do capeta. Então jogo é do capeta. Desenho animado é do capeta. Pokémon é do capeta. Alienígena é do capeta. Essa não é a visão da igreja, tá, gente? E essa é uma visão puritana. Então, se você é católico, reveja esse posicionamento de querer colocar tudo como capeta e ficar vendo demônio tudo quanto é canto. E por último, sempre, né, cara? Sempre aparece um terraplanista. Esse aqui não tem nem o que dizer. Esse é o tal do mula. Porque, né? É engraçado. Não vou fazer um vídeo sobre isso, mas a igreja nunca pensou assim a respeito do mundo. Nunca acreditou na terra plana. E a gente já tinha calculado o raio da terra antes da igreja ser fundada. Fica aí de reflexão pra vocês. E aí, você gostou desses comentários sobre os comentários? Se inscreve aqui embaixo que a gente pode talvez fazer isso mais vezes. E não se esquece que a gente se encontra aqui toda semana. Beijo no coração. Falou.